Oi, oi, ô Bandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no PKXD, pessoal, porque eu sei que vocês gostam muito. E hoje, gente, a gente vai fazer uma coisa muito legal, que eu não sei se vai ser engraçado. O que vai acontecer aqui, gente? A gente vai invadir casas de desconhecidos. Ladrão! Isso mesmo, gente. Eu vou sair aqui pela vizinhança do PKXD e vou invadir a casa de todo mundo que eu puder aqui, gente. Então, já deixa o seu like, pandástico, e bora lá, então, gente. Vamos invadir já? Eu vou invadir casa aleatória, sim, gente. A primeira que eu ver na frente, eu vou entrar e vamos ver como é que está a casa do povo. Olha só, gente, a casa dele é toda amarela. Vamos ver aqui o quarto. Tomara que eu não encontre com o dono, né, gente? Senão, vai dar ruim. Porque vai que ele me expulsa ou fica brava comigo, né? Porque eu estou aqui invadindo. Mas vamos lá, pessoal. Olha o banheiro dele, que chique. Ou dela, na verdade, eu nem vi o nome da pessoa. Mas vamos lá, pessoal. Olha só, tem um lugar aqui para fazer apresentações. Muito legal a casa. Eu nem vi o nome. Deixa eu ver o nome da pessoa. Onde é que vê, gente? Ah, tá, lá em cima. FJGV Jesus. Meu Deus, gente. Melhor nick, né? Tem um poço aqui na frente da casa dele. Tudo bom? Ou é uma banheira? Eu não sei bem, galera. Bora aqui nessa casa do lado, ó. Planeta das Gêmeas. Vamos ver a casa do Planeta das Gêmeas, pessoal. Ih, tem gente aqui. Ah, essa é a pessoinha dali da casa que a gente estava. Olha, enquanto a gente invadia a casa dela, ela estava invadindo a casa de outras pessoas, gente. É assim mesmo. Ai, ai, pessoal. Vamos ver aqui a casa. Nossa, a casa delas é bem grande. Delas não. Na verdade, eu não sei quem é, né? Olha só. Tem um quarto aqui. Olha, provavelmente aqui é o quarto da pessoa. Vamos ver o que tem mais aqui. Aqui tem mais um quarto. Olha, tem o banheiro, gente. Olha que banheiro chique. É, tem uns quartos que é tudo duplicado. Será por causa do nome? Não sei. Ok, galera. Bora lá. Aqui tem a cozinha. Eu vou pegar alguma coisa para comer, porque eu sou dessas mesmo, gente. Eu chego aqui, ó, pegando comida. Já vou comer aqui, gente. Se não for para visitar a casa dos outros, na verdade, invadir, né? Enfim, pessoal. Vamos lá para outra casa aqui. Gostei da casa. Hum, deixa eu ver. Eu queria ver se não tem uma casa assim, tipo, grande. Mas parece que aqui nessa vizinhança não tem. Mas tudo bem. Vamos ver. Vamos ver essa e depois a gente vê aquela do ladinho. Eu vou visitar as casas pequenas também, gente. Mas vamos ver aqui. É que geralmente as grandes estão mais decoradas. Daí a gente pode encontrar mais coisas. No caso, isso aqui é um caso à parte, né? Olha só, gente. Olha esse quarto. Que chique, gente. Vamos ver ali. Nossa, achei chique. Tá. Aqui é o banheiro. É um banheiro simples, gente. É um banheiro simples. Lembrando que eu não estou aqui para julgar, gente. Só estou aqui para invadir a casa do povo. Ok, esse quarto só tem um coração. Ai, ai, gente. Vamos lá, então, aqui. O que tem por aqui? Tá, aqui acho que a pessoa não terminou de construir essa casa, não. Mas eu acho que se ela terminar vai ficar legal. Vamos ver a casa aqui do lado. Guilherme. Ih, ele está ali na frente, gente. Vou invadir com cuidado. Para ele não me ver, né? Olha a casa dele, gente. Olha, nem sempre a mais pequena é a mais feia, gente. Para vocês verem, ó. Olha só a cozinha dele, gente. Bem bonitinha. Eu amei a sala, gente. Ficou muito fofa. E aqui o quarto. Olha, gente. Vou sentar aqui, ó, no PC dele. Vou jogar uns jogos enquanto ele não chega. Nossa, amei. Que legal. Vou roubar a ideia de construção. Mentira, gente. Mentira. Brincadeira. Tá, vamos sair aqui. Amei a casa do Guilherme, gente. Arrasou. E ele continuou parado ali. Na casa de quem que eu posso ir agora, gente? Gente, eu não sei. Eu vou aqui na casa dessa pessoa, que ela está ali. Vamos ver o que ela vai reagir comigo aqui. Ok, é o menininho e ele está dançando ali, bem feliz. Eu quero um pet raro. Tá, não tem nada na casa dele. Não tem nada. Ai, meu Deus do céu. Para onde eu fui? Socorro, gente. Ok, eu cliquei em alguma coisa. Ou ele me expulsou. Eu não sei o que aconteceu, gente. É que, como vocês sabem, eu sou um pouco aqui noob no PK. Vamos lá naquela casa lá decorada que eu estou vendo, da Helena. Para ver se a gente encontra alguma coisa legal, pessoal. Olha a casa dela, super decorada aqui fora. Olha. O cheio das caveirinhas. Será que ela é dark? Olha, gente. A casa dela. Que chique. Amei. Olha essa cozinha, que fofa. Tá, aqui tem um banheiro do lado da cozinha, gente. A pessoa come aqui e já vai no banheiro, né? Porque vocês sabem como é que é. Ai, que quarto fofo. Olha, ela tem TV na frente da cama dela, gente. Ela pode ficar vendo uma tartaruga enquanto ela dorme. Na verdade, enquanto ela dorme, não. Porque se ela estiver dormindo, ela não consegue olhar, né? Mas tudo bem. Ai, ai. Vamos ver aqui o banheiro bonitinho. Tá, gente. O bom é que o povo não está nas casas para me expulsar, né? Que enquanto isso aqui, enquanto eu tei saio e fazer alguma coisa importante, eu fico invadindo. Olha, aqui tem uma sala de jogos. Tem uma cama aqui no meio do corredor, gente. É legal. Nossa, tem um lugar de passar roupa, parece. Não sei se é. Ok. Aqui tem mais um quartinho. Legal. E o que mais que tem aqui é só. Tem também um lugar de fazer apresentação. Calma aí que eu quero me apresentar, gente. Aqui, ó. Hum, deixa eu dançar. Eu gosto de batata. Vem comer batata. Arrasei, gente. Arrasei. Amei a casa dela. É a Helena, né? Que eu tinha falado o nome. Acho que é. E agora? Vamos na casa de quem? Do Mário. Vamos na casa do Mário, gente. É Mário? Acho que é. Ah, não tem nada. Calma, tem sim. Tem uma cama aqui, gente. Tem uma cama e um guarda-roupa. Dá de dormir na casa. Ok. Tem um sofazinho aqui pra assistir a tartaruga. E aqui tem um puff voador, gente. Pra gente ficar aqui, ó, meditando na parede, assim. É super saudável você ficar aqui deitado na parede. Quer dizer, sentado na parede, ó, gente. Dá de meditar aqui, ó. Meu Deus, meu dog tá olhando ali pra cima. Tipo, o que que essa doida tá fazendo? Ai, ai, gente. Vamos lá ver mais casas aqui pra gente invadir. Eu tô gostando. Eu tô gostando aqui da casa do povo. Vou invadir a do Eric, gente. Enquanto ele tá se arrumando, vou invadir a do Eric, galera. Ladrão! Que casa bonitinha. Eu falo isso pra toda casa, gente. É que eu realmente acho bonitinha. Olha só. Tem a cozinha. O que que é aqui? Eu gosto de ver o que que as pessoas fazem nas casas, tipo, os cômodos. Porque eu não tenho muita criatividade, não. Vamos lá ver outra meia dele, gente. Enquanto isso aí, quer ver que tá ali ainda? Ele tá ali ainda. Ai, ai, gente. Vamos ver uma casa. Eu queria ver se eu achava uma casa grande pra gente invadir. Tá, aquela ali eu já fui. Ai, gente. Será que eu encontro? Gente, eu vou mudar de servidor pra ver se eu acho uma casa, tipo, grandona, assim. Pra gente ver também, porque muitos inscritos aqui não conhecem todas as casas. Então, bora lá. Oi, pessoal. Sou o editor da NET. Essa parte ela pediu para que eu cortasse do vídeo. Mas como eu sou legal, vou deixar vocês escutarem ela pedindo pro cachorro parar de latir. Cá, 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 cá. Quieto, polenta. Gente, cheguei aqui em outra vizinhança e vamos invadir aqui do Lion, que parece ser super legal a casa dele. Então, bora lá, gente. E se vocês estiverem ouvindo um cachorro de fundo, ignorem. Vamos ver. Olha que casa... Eita, tem gente ali, gente. Tem gente ali. Ah, é o próprio Lion. Eu acho que ele deve estar construindo, né? Olha esse quarto, gente. Que massa. Gente, amei o quarto dele. Ficou muito top. Olha o computador dele. Tem dois lugares pra sentar, gente. Vocês estão vendo? Esse menino é chique. Esse menino é chique. Eu não acredito que ele fez um cinema, galera. Ele fez um cinema. Vocês estão vendo isso, gente? Ele fez um cinema. Meu Deus, que chique. Nossa, amei, galera. Vamos ver mais o que tem aqui. Ahn... Tá. Nossa, gente. A casa dele tá muito bonita. Aqui é a cozinha. O que que tem pra comer? O que que é isso? É... O que que é isso, gente? É queijo? É melancia? Eu não tô entendendo. Ah, é pizza. É pizza. Pizzanizza. Vou comer tudo aqui da cozinha dele, galera. Olha só que o lugar de... Gente do céu. Eu acho que essa é a casa melhor que eu já vi até agora. No vídeo de hoje. E se vocês quiserem, parte 2, é só deixar muito like. Gente, amei a casa dele. Eu ainda tô chocada que ele fez um cinema. Ficou muito massa, gente. Sério. Eu nem vi o que que tem aqui. Acho que aqui é o banheiro. É o banheiro. Olha esse banheiro, galera. Eu amei. Olha essa banheira que linda. Ai, gente. Sério, sério. Melhor casa que eu vi até agora. Gente do céu. Mas é melhor eu sair daqui antes que ele me expulse, né? Antes que ele me mande é sair daqui, né? Ai, galera. Olha, tem até uma piscina aqui na frente da casa dele. Vamos procurar aqui a última casa pra invadir. Eu vou invadir essa aqui, ó. Do Pedro. Deixa eu ser bem legal a do Pedro. Olha, tem montante. Gente, e aqui, galera? Olha, tem a sala aqui. Super fofa. Tem uma cozinha. Olha que cozinha fofa, gente. Ficou apertadinho tudo, mas ficou fofo. Tá, aqui é o quarto. Será que ele mora com a Aninha? Eu sinto que sim. Eu não sei o que que eles são, mas eu sinto que eles moram juntos aqui, ó. Olha o chuveiro, gente. Que chique. Amei a casa deles. Tá, eu fui expulsada. Mais ou menos expulsada, né, galera? Porque ele começou a construir, mas tudo bem. Mas, pessoal, se vocês quiserem mais vídeos de PKXD, é só deixar o seu like. Polenta. Para de letir. Gente, é o Polenta, meu cachorro. Ignore ele, que ele é bem doidinho da cabeça. E tem duas inscritas aqui, é isso mesmo? Um beijo para a Sofia e para a Lorena. É isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti